Música 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 eu não vou fazer isso eu não vou fazer isso se eu não vou fazer isso quando eu digo um homem esse homem o homem se lembrou e ele não vai se lembra se lembra se lembrou o homem e não tem nada que chegar lá para o Senhor então você vai fazer isso que você está aceitando derrubar eu acho que não confia a gente agora sei que acabei de ver que eu antes disse que não parou a gente já viu então eu estou pensando eu acho que quem quer dizer Sim. Que tê arga-duda, um dabê E a gana rega-duda E a gana rega-duda Que tê arga-duda, um dabê A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL